Bem-vindos ao programa Destaque, um programa gravado pela FGF TV e veiculado pelo canal Universitário de Fortaleza, o canal 14 da Multiplay. O Destaque recebe o professor Roberto Victor Pereira Ribeiro, professor Roberto, possui especialização em Direito Processual e em História do Direito, graduação em Direito pela Universidade de Fortaleza, tem experiência na área de Direito com ênfase em Direito Público, é professor universitário, membro secretário-executivo da Academia Cearense de Letras Jurídicas, autor de diversos artigos publicados em revistas e jornais nacionais, colunista de vários jornais brasileiros, abrangendo oito estados, autor dos livros O Julgamento de Jesus Cristo sob a Luz do Direito, O Julgamento de Sócrates sob a Luz do Direito pela editora Pilares, questões relevantes de Direito Penal e Processo Penal pela editora Lex Magister e agora no dia 9 de dezembro irá lançar o Manual de História do Direito, mais uma vez pela editora Pilares. Tudo bem, professor? Tudo bem, como vai? Tudo. Antes da gente falar sobre a obra do Manual de História do Direito, eu queria falar um pouquinho sobre as obras do julgamento de Jesus e de Sócrates, que fazem parte da coleção Os Grandes Julgamentos da História, que posteriormente também sairá... Fecharão a trilogia com Joana Dark. Com Joana Dark. E teve um critério para a escolha desses julgamentos para essas obras? O critério foi a fama. Infelizmente, tiveram outros julgamentos tão nefastos quanto o de Jesus, de Sócrates e de Joana Dark. Mas as três personagens enfocadas... Falar de Jesus é praticamente dizer que foi o homem que dividiu o calendário terreno. Sócrates foi o pai da Maiuética e de diversas e diversas filosofias aí que até hoje a gente usa na audiogenidade. E Joana Dark também por ser um ícone lá da França, por ser santa, pela Igreja Católica Apostólica Romana. Então, assim, eu diria que o critério realmente foi a notoriedade das personagens focadas. Mas os julgamentos dos três, tirando o de Jesus, que foi uma aberração do início ao fim, tiveram outros julgamentos na história bem piores do que os de Sócrates e de Joana Dark. E aí eu penso já na possibilidade de criar um quarto volume aí fora da trilogia, que a trilogia realmente é Jesus, Sócrates e Joana Dark, enfocando esses outros julgamentos, mas num livro só com vários julgamentos e não específico só daquele julgamento. Mas aí o critério utilizado seria pela fama? Não, aí o critério desse quarto volume realmente seria pelas atrocidades jurídicas. Quando eu faço um livro desse, meu primeiro pensamento é para o cientista jurídico, é para o acadêmico de direito. É até tão inevitável que no futuro se repita aquilo que o passado já provou que não deu certo. Então, o critério maior é qual foram os julgamentos que mais tiveram atrocidades no mundo. Vamos colocar isso no papel, vamos demonstrar isso para os acadêmicos de direito enquanto a gente está educando ali, porque educando a criança não será necessário punir o adulto. Depois a gente leva isso para os profissionais que já estão atuando e dessa forma a gente tenta humanizar e diminuir esses erros judiciários que estão tão em evidência hoje em dia. Por exemplo, aqui no Brasil nós tivemos o caso de um mecânico lá pernambucano que ficou preso um bom tempo, contraiu tuberculose, ficou cego e ao fim descobriu-se que ele realmente não tinha matado a pessoa em que ele estava cumprindo pena por isso. E aí, até uma história triste, porque no dia que saiu a indenização dele, o erro judiciário do Estado, ele recebeu a notícia pelo advogado, se deitou na cama e faleceu ali por um colapso fulminante do coração. Então, prova que ele estava esperando só isso. Então, esse julgamento, por exemplo, que eu não me recordo agora o nome dele, Marcos Mariano da Silva, também vai ser abordado no nosso livro. Tira Dentes, por exemplo, vai ser também abordado nesse quarto volume. Então, são aqueles erros judiciários que não podem acontecer. Juiz é um ser humano, mas não pode falhar. Advogado é um ser humano, mas não pode deixar enfraquecer e claudicar na sua defesa. Promotor é um ser humano, mas não pode fazer atrocidades e arbitrariedade. E a gente trazendo e rememorando esses fatos, a gente tenta educar e solidificar uma cultura nova jurídica. Não só na academia, mas no ambiente, no externo, fora. Como foi a repercussão, em especial, de um livro que trata sobre o julgamento de Jesus Cristo? O livro de Jesus trouxe tanta repercussão que eu não esperava, eu costumo ser proviciano. Eu acho que aqui de Fortaleza eu não preciso sair para estar ganhando o mundo. Eu sempre tive essa ideia, sempre tive essa noção e nunca achei que fosse conseguir fazer com que o meu livro descesse fosse a São Paulo, Rio Grande do Sul. E um belo dia, eu estava em casa, quando eu recebo por e-mail uma notificação de um bibliotecário de uma grande universidade, dizendo que o livro estava sendo adotado lá. E aí, quando eu vou me debruçar a ler, a fazer a leitura do e-mail, eu descubro que é na Universidade de Paris II, que é a Sorbonne, a tão conceituada e famosa Sorbonne. Eu disse, meu Deus, eu consegui não só descer para o Brasil, lá para o Sudeste, como eu consegui atravessar o oceano e ir para a Europa, numa das universidades mais conhecidas do mundo. Então, a repercussão do livro de Jesus foi, assim, algo que eu não esperava. Eu sabia que Jesus é uma personagem que emociona e vai fazer sempre, vai haver essas polêmicas, essas emoções, essas sensações. Mas eu nunca imaginei. Ainda mais na França, que as pessoas são extremamente eruditas e extremamente elitistas, eles não gostam nada que não sejam deles. Então, assim, para mim, foi realmente uma coroa. que eu diria que não é só minha, eu diria que eu divido, eu até disse na época quando eu dei entrevistas, que eu divido essa glória, não só comigo, com os meus familiares, com a minha esposa, meus pais, meus irmãos, mas também com os meus colegas cientistas jurídicos, com os meus colegas professores, com os meus colegas que militam aí diuturnamente tentando mostrar o direito da forma que deve ser, em especial com os brasileiros e cearenses. Então, não precisei sair daqui para fazer com que um cearense fosse novamente reconhecido aí fora. E essa pesquisa, essa coleção, ela influenciou de alguma forma a realização do manual que você vai lançar agora? Sim. O manual foi talvez o meu livro que mais demorei pesquisando. Foram sete anos. Jesus eu passei cinco, Sócrates eu passei três e o Manuel eu passei sete anos. Então, quando eu fui lá beber na fonte do direito romano, do direito hebraico, do direito grego, eu imaginei, dá para me ler um pouquinho mais sobre outros direitos, outras civilizações e fazer, quem sabe, no futuro um manual de história do direito. Então, realmente influenciou. Quando eu comecei a passear na Grécia Antiga, na Roma Antiga, eu disse, não, dá para fazer no futuro um manual de história do direito. Então, por se tratar de um gênero, do gênero manual, existe algo assim de essencial para se aprender de fato sobre o direito? Esse segundo livro é o meu segundo livro técnico mesmo. Aquele voltado para a academia. Se eu falar do julgamento de Sócrates, do de Jesus e o primeiro, que esse eu não cheguei nem a publicar ainda, está lá guardadinho para no dia certo eu publicar, que é voando com os deuses da história, todos os três são de literatura geral. Qualquer pessoa, qualquer curioso pode pegar esses livros e debruçar. Não que o história do direito e o questões relevantes de direito e processo penal não sejam. Entretanto, esse vai se vir e calhar muito mais para um acadêmico de direito, um professor, um mestre, um doutor, um cientista jurídico realmente ali, advogado, desembargador, juiz, do que para o público em geral. Entretanto, por que ele é chamado de manual? Porque é aquele livro que realmente vai ser usado na disciplina de história do direito que nós temos por obrigação pela matriz curricular do MEC. Todas as faculdades de direito têm que ter essa disciplina. E eu salvo engano, nos últimos dois anos, a UAB está começando a cobrar nas suas provas algumas questões de história do direito. Daí surgiu então a necessidade de se criar esse manual de história do direito. E por que o nome manual de história do direito? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a obra e também o critério de escolha para falar sobre culturas, como no caso a cultura muçulmana dentro da obra. Esse livro, como eu disse, passei sete anos pesquisando e aí eu não quis me furtar de realmente ver bem outras fontes menos famosas e conhecidas. Então, nós temos dez capítulos em que a gente começa lá pelo direito e religião, porque uma vai se fundindo na outra. São duas ciências que nasceram ali abraçadas e juntas. Tanto é que a gente, às vezes, dá para confundir quem eu que sou pesquisador e que sou curioso de religião. Então, pela minha formação em direito, vejo que tem muita simbiose e muita similitude entre as duas ciências. Por exemplo, a gente no direito fala muito em julgamento. Quase todas as religiões do mundo têm a história do juízo final. Então, são duas coisas ali parecidas. Nós temos como o maior ícone do direito uma deusa sentada, ou às vezes em pé, com uma venda segurando uma espada e uma balança. Se a gente for para a iconografia católica, nós temos São Miguel Arcanjo, que usa uma espada e uma balança. Então, o direito e a religião estão todo o tempo ali se fundindo. Sem contar que o direito canônico, aquele direito realmente proveniente da Igreja Romana, ele trouxe muitas e muitas inovações e impregnou-se no direito brasileiro, como casamento, como adoção e outras peculiaridades. Então, assim, eu comecei com o direito e religião, fui para o direito egípcio, se tratar talvez da primeira civilização que a gente tenha conhecimento histórico. Fui depois para a Grécia, passei por Roma, passei por Esparta, e aí vim de lá para cá, aí já vim mais para a nossa contemporaneidade, aí fui para o direito asiático, passei pelo direito hindu, cheguei no direito muçulmano e aí trago para os dias atuais com a obra de Foucault. Tentando realmente fechar com chave de ouro essa evolução do direito, em que o direito começou às vezes com olho por olho, dente por dente, e hoje a gente chegou numa condição de humanização, e que a gente entende que um preso, um detento, não é um peso, ele é um preso, tem um R aí que separa isso. E esse R, eu costumo sempre brincar, que o R que está na palavra preso é o R de regeneração, de reeducação, de resocialização. E o Foucault foi um dos vanguardistas nessa área, porque em primeiro assim, na nossa atualidade, nos abriu as portas. Antes nós tivemos o Bentan e tivemos o Cesare Beccari, que foi talvez o maior nome da humanização das penas, que é a sua obra dos delíces das penas. Então assim, eu fiz toda essa apanhada em dez capítulos. Está bem gostoso, porque eu coloco durante uma página, entre uma página e outra, eu coloco aspectos curiosos. Então não me limite só a falar do direito. Essa obra, a gente subdivide cada capítulo. Por exemplo, o universo grego, a gente subdivide em aspectos políticos, aspectos sociais, aspectos jurídicos. Então quem tiver curiosidade por ciência política, vai poder, em aspectos políticos, entender como era a política da coisa. Quem tiver curiosidade por sociologia, filosofia, antropologia, vai poder, em aspectos sociais, entender como é que se funcionava a sociedade. Então assim, por mais que seja um livro técnico, é um livro de fácil didática e de leitura pelo público leigo. E aqueles que gostam de história, de sociologia, de antropologia, de sociologia, acho que vão gostar dessa obra. Eu percebi pela sua fala que a cultura está bem presente, bem marcada, dentro da criação da lei, das leis, da fundamentação do direito. Eu queria que o senhor dissesse de que forma a cultura influencia nessa criação das leis ou da modificação, de que forma ela está presente, ela se manifesta, ou as leis tentam se distanciar para não deixar tudo influenciar. O direito é uma invenção tipicamente humana. Chega a ser até uma arte, não deixa de ser uma arte. E para que é que a gente criou o direito? Eu até brinco com meus alunos de primeiro semestre. A gente se sentou numa roda em determinada época do mundo, que a gente não sabe. Pode ter sido há 500 mil anos, como pode ter sido há 50 mil anos. Nós nos sentamos em roda e descobrimos que para conviver em sociedade, nós precisaríamos de alguma mola que fizesse essa flexão. Não fosse tão rígida, mas também não fosse tão flexível. E aí criou-se a ciência jurídica, que antigamente se chamava jurisprudência. Por que a cultura é tão importante? A gente consegue definir no primeiro semestre para o aluno que ainda está cru, ele não consegue entender determinadas coisas do direito, que é uma ciência extremamente complexa. A gente explica o seguinte, se você conseguir entender no primeiro semestre que direito é tempo, espaço e sociedade, você vai entender tudo. Tempo por quê? Porque ele rege uma determinada época. Então, se a gente for para a época de Jesus, tinha um direito posto. Se a gente for para a época da ditadura aqui no Brasil, nos anos de chumbo, tinha um direito posto. Se a gente for para a Grécia e tinha um direito posto, então é um direito temporal. Então, direito positivo, direito criado pelo homem, esse que a gente usa no dia a dia e diuturnamente, ele é um direito temporal. Se a gente pensar em espaço, ele rege apenas numa circunscrição, no estado, num país, num município, num distrito. Então, ele é espaço por isso. Ele é circunscrito àquela região. Então, o nosso direito não é igual ao direito da Inglaterra, por exemplo, que acumulou. E ele é sociedade porque ele fica aqui olhando para a sociedade. Quando a sociedade vai avançando, ele também tem que avançar. Se ele não avançar, ele fica engessado e aí ele não vem fazer o propósito maior dele que é pacificar. Então, eu costumo até brincar o seguinte. Há cerca de 12, 13 anos, nós tínhamos no Código Penal o termo, o verbete mulher honesta. E o que era mulher honesta? Na época do Código Penal de 1942, mulher honesta era aquela que lavava, cozinhava e cuidava da casa. Dá para se falar em 2014 em mulher honesta desse jeito? Não. Não dá. Hoje, a mulher sai de casa junto com o homem para trazer o alimento, o pão nosso de cada dia. Então, o direito foi acompanhando, nós tivemos uma atualização, uma reciclagem no Código Penal em que foi suprimida essa palavra mulher honesta. Continuou mulher, mas tiramos o mulher honesta porque não tinha motivo de se ter mulher honesta. Muita gente confundia achando que mulher honesta era aquela que não era adulta, mas não era. Mulher honesta era a que lavava, cozinhava e cuidava da casa, por incrível que pareça. Nas suas leituras da elaboração do manual, qual é a diferença substancial entre as leis dessas culturas abordadas na obra? Olha, a essência é a mesma. A essência é naturalmente a mesma. Agora, do mesmo jeito que quando a gente sai do Ceará e vai para São Paulo, a gente percebe uma diferença regional gritante, a gente vai também perceber isso na Grécia, na Roma. Por exemplo, na Grécia era comum a pederastia. Os meninos iniciavam a sua vida sexual com homens. Então, hoje aqui no Brasil, principalmente com determinados ícones políticos que recentemente, em um debate, falou que aparelho escritor não reproduz, já pensou isso aqui hoje? Na Grécia era normal, era comum. Então, assim, o direito daquela época é realmente diferente do nosso. Mas de todos os direitos abordados aqui, talvez os mais gritantes com a nossa realidade brasileira sejam o direito hindu, que aí vocês vão se lembrar daquela novela da Glória Peles, que passou aqui na grande emissora do Brasil, e que tinha a figura dos Dalits. E a figura dos Dalits, ela realmente é regida pelo direito. A sombra do Dalit não pode sequer encostar na pessoa, no bem imóvel e no bem imóvel da pessoa de casta maior, sob pena de morte. Então, não se pense nisso no Brasil. É impensável isso. Não tem como a gente imaginar isso. Uma pessoa que nasceu numa casta menor, não puder a sombra dela encostar em mim, encostar em vocês, se a gente for de casta superior. Então, é impensável isso. Realmente há, nesse caso aí, uma diferença gritante. E outro direito que realmente é gritante em relação ao nosso é o muçulmano. Trata-se de um sistema jurídico duplo, misto. Talvez sejam os únicos países do mundo que eles adotam dois sistemas jurídicos. O sistema jurídico estatal, que é o que todo país tem que ter. E o sistema jurídico religioso, que é o Corão. Então, o Corão, ele traz prescrições jurídicas que têm que ser postas em prática sob pena de morte ou de lapidação, morte por pedrada, ou por afastamento, que é o antigo ostracismo. Então, é o único país, os únicos países ali que têm dois sistemas jurídicos próprios e distintos. Nós, no Brasil, nós só temos um ordenamento jurídico e pronto. Na Inglaterra, na Europa, nos Estados Unidos, na França, na Austrália, no Japão, mais uns países muçulmanos, há dois tipos de sistemas jurídicos que ficam todo o tempo ali se cruzando. E por incrível que pareça, o religião lá, o religioso, ele se sobrepõe ao direito posto pelo Estado. Eu vi na sua fala o tempo inteiro a se caminhar do direito com a religião. Aqui no Brasil, a religião, ela foi de alguma forma, ela influenciou de alguma forma a criação do Estatuto Brasileiro? E se sim, como que a gente pode observar isso se nós vivemos em um Estado laico? Olha, ela ainda influencia até hoje. Se a gente for na Suprema Corte do país, a gente vê lá um crucifixo. Não deveria ter. Não que eu tenha nada contra. Mas se é um Estado laico, tem que ser um Estado laico. A gente abre a Constituição Federal, no seu preâmbulo ela fala em Deus. Então, quem é ateísta, por exemplo, está desprotegido, descontinado pela Constituição? Não é bem assim. O preâmbulo não tem força normativa. Agora, dizer que a religião não influenciou e influencia até hoje o direito, seria querer fechar os olhos para uma realidade. Influencia, influenciou e eu presumo que vai influenciar por um bom tempo. O homem, desde que descobriu o animismo, que talvez tenha sido a primeira religião, ele não consegue viver sem ter uma coisa ali. E veja bem, o direito ele traz a ética, enquanto a religião traz a moral. Ética e moral são coisas muito parecidas. E a gente aprendeu a moral com quem? Com a religião. Então, quando o católico vai todo domingo à missa, porque está previsto que ele tem que ir todo domingo à missa guardar aquele dia santo, ele está cumprindo um ditame jurídico ali, só que é um jurídico moral. Em que ele não é punido por ninguém, porque ele não pode ser punido. A moral não pune ninguém, a moral pune internamente, a consciência que vai punir. Então, direito e religião estão todo tempo ali se misturando. Então, não tem como a gente colocar separar assim. Não dá. E dos antigos pensadores que eu li nas suas obras, que você fez alguns comentários sobre obras de Foucault, sobre Thierry Bachari. Eu queria que o senhor mostrasse para a gente como esses pensadores influenciam no direito atualmente. São gênios, né? Eu passei por três obras. Eu passei por Thierry Bachari, eu passei por Michel Foucault e passei por Fustel de Colanges. Fustel de Colanges deve ter vivido mais ou menos 1400, 1500. E foi o grande pai dessa história de mostrar que o direito e a religião são muito parecidos. São filhos do mesmo trono. Então, a cidade antiga, que é a obra principal do Fustel de Colanges, que foi professor da Sorbonne, foi aluno e foi professor da Sorbonne, ele simplesmente mostrou a evolução do homem antropologicamente, e aí ele mostra a religião, ele mostra a sociologia e depois ele vai mostrar o direito. Então, se necessariamente eu não podia, outros livros de história do direito não passam por Fustel de Colanges, mas eu não me senti nesse direito. Eu disse, não, eu tenho que passar pelo Fustel de Colanges para dar um alicerce melhor para o meu leitor. Depois disso eu fui para o Thierry Bachari, que foi o cara que revolucionou as penas daquela época. Dos delitos e das penas, talvez, talvez não. Para mim, é a maior obra humanística penal de todos os tempos e dificilmente outra pessoa conseguirá passar por cima disso. Ele simplesmente veio mostrar aqui, olha, cada pena tem que ter, cada delito tem que ter uma pena específica para aquele delito. É desproporcionar uma pessoa que furtou ter uma mão cortada e aquele que matou ficar só apenas detido. Então, assim, a maior quebra de paradigma do becário, além de ter feito isso, que é proporcionalizar as penas com os delitos, foi ter demonstrado que uma pessoa que está presa, ela errou, mas ela tem direito a uma segunda chance. Então, tentar humanizar, ele coloca muito lá em evidência, ele assevera dizendo que os séculos e os países que colocaram em prol aqueles meios mais atrozes de punição foram os países que mais tiveram crimes. Então, assim, é você querer punir uma coisa quando você dá o exemplo. Alexandre Laxagarden, que foi também um grande filósofo americano, ele disse certa vez o seguinte, que a sociedade tem os criminosos que merecem. A gente fabrica os nossos criminosos. Quando a gente vai para a televisão, determinadas novelas e filmes ensinam as pessoas a praticarem determinadas coisas. E é justo, então, pegar aquela pessoa que às vezes tem um desvio de comportamento ou às vezes tem uma fraqueza por questão realmente de extinto humano, não teve uma educação básica ali. É justo, então, depois que ela vai para a prisão comer em saco plástico, como eles comem. Eu não sei recentemente, mas no estado do Ceará eles comem em saco plástico. No estado do Espírito Santo eles ficam em contêineres. Isso quer dizer o quê? Que quando está no inverno, o frio lá dentro é insuportável. Quando está no verão, o calor lá dentro é insuportável. Você quer que essa cidade não saia de lá e volte a ser uma boa pessoa? É impossível. Não dá. Eu até brinco o seguinte, não dá para a gente reeducar aquele que não foi nem educado. Vamos dar a primeira educação, depois a gente fala em reeducação. O Becari vem abrir os olhos da sociedade naquela época e o Foucault veio escandalizar. Veio com a história do panoptismo, que não é bem dele, é do Bentin, mas dele que talvez tenha tornado mais famoso. E o Foucault também veio com essa visão mais sociológica, mais antropológica, mais filosófica e mais humanística. E mostrar que está certo, errou, merece punição, merece. Mas vamos ver aí como é que a gente pune de uma forma mais exemplar e que a gente faça dessa punição um meio de erradicar ou tentar minimizar os delitos. E não simplesmente pegar a cabeça, como fizeram com o Lampião na época, cortar a cabeça de Lampião e saíram mostrando. O homem hoje, Tchela, ele não tem mais medo de cometer crime por conta da punição, não. Então, isso hoje já é uma verdade. A gente tem que tentar educar o homem para que ele não cometa crime por amor ao próximo. Porque a punição ninguém tem mais medo. A gente vê aí os crimes do colarinho branco em que as pessoas são presas e no outro dia arranja um emprego fictício ali para sair. Então, o homem não tem mais medo de punição. Ele não pensa assim, eu não vou cometer isso porque eu vou preso. Não. Ele perdeu o pudor. O homem do século XXI perdeu o pudor em relação à sua punição. Ou a gente conscientiza as pessoas para não cometer mais crime por amor ao próximo e a si mesmo, ou então a gente não vai acabar nunca. Vai ser sempre um círculo vicioso em que a gente vai rodar, rodar, rodar e não sair do campo. Professor, muito obrigada pelos esclarecimentos, pelo ensinamento. Eu queria que o senhor convidasse o público para o lançamento da sua obra no dia 9. Pois é, dia 9 de dezembro, agora próxima terça-feira, eu vou estar lançando lá no prédio, na sede da nossa Academia de Leitos Jurídicos, a Avenida Pontes Meira 2680, esquina com Vigília Otávora. Essa nova obra, que é o meu quinto livro, que eu não posso dizer que é o meu preferido, porque não é realmente, mas é mais um filho. O livro sempre é um filho para o escritor. E assim, eu conclamo a toda a sociedade searense, aqueles que têm curiosidade, que quiserem adquirir o livro, ou quiserem lá apenas dar um abraço para o autor, as 19h30 do dia 9 de dezembro, na Avenida Pontes Meira 2680, prédio da Academia Saarense de Leitos Jurídicos. Será um prazer receber a todos, a você, nosso amigo aqui, da direção. Será um prazer receber todos lá nesse dia, que será mais uma vez um motivo de congraçamento para a nossa literatura searense. Muito obrigada, sucesso no lançamento do livro. E a gente termina mais um programa de destaque, um programa gravado pela FGF TV e veiculado pelo Canal Universitário de Fortaleza, o Canal 14 da Multiplay. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto